Bora lá, Brian! Esse mapa telador, hein, cara? Esse mapa, eu chamo ele de mapa telador. Tchiii, véi, ó! Ó o meu amigo aqui! Eita! Que isso, véi! Só tô vendo o soco comer solto aí, véi. Eita, meu Deus do céu! O soco arrasteira! Que isso, véi? Meu pai amado! Olha isso, que bagunça, véi! É, cara! Ninguém passou ainda? Me agarraram aqui, véi! Me agarraram! Meu paizinho! Não tô vendo nada aqui mais, mano! Vai, vem todo mundo aqui pra cima, cara! Vamos tentar passar aí, mano! Vamos passar rasteiro no pessoal então, né? Tô nem sei onde que eu tô! O cara é legal de novo, véi! Que isso! Que isso! Ai, meu pai amado! Me pegou a caveirinha! Ai, caveirinha! Sua carne mortadela! Ah, eu dou o frango aqui, véi! Não vai passar ninguém, mano! A Albertinha tá aqui, ó! Vou brincar com a Albertinha! Vem aqui, minha princesa! Não vai passar ninguém, véi! Cadê a Albertinha? Tô perdidão aqui! Tô me arrumando a rasteira agora, véi! Acabou o tempo! Ninguém ganhou, cara! Que coisa! É! Todo mundo morreu, ó! Ah, zedou o frango aqui, ó! Nossa, véi! Ó, acabou o tempo, hein! Vou fazer até um vídeo, cara, disso aqui, ó! Quanto ninguém ajuda ninguém nos tambogais!